Vocês já tão babando pra jogar Starfield que nem eu? O Gabriel pediu pra gente aqui um PCzão pra jogar Starfield. Eu vou mostrar uma configuração muito top. O jogo já tá aqui no Steam e na recomendação ele recomenda um 6800XT de placa de vídeo e uma AMD Ryzen 53600X de processador. De processador a gente foi com bem mais forte que o necessário, que é o Ryzen 7 5800X, porque ele já dá ali uma boa base pra você dar up mais pra frente e te durar muito tempo com 8 cores e 16 tracks. E de placa de vídeo a gente vai com essa belezura que é a RX 6800XT da PowerColor, o modelo Red Dragon aqui, RX 6800XT, que tá saindo por um preço animal. E olha isso, cara, 16 GB de VRAM. Muita VRAM. E o total desse PCzão com as outras peças vai ficar por 8.179. Não posso te mostrar ainda como que esse PCzão vai se sair no jogo, mas é o que a Bethesda recomenda pra você jogar o Starfield que vai sair agora em setembro. Curtiu essa configuração? O link dela vai tá na bio.